Fala galera, aqui é o BotoCramotoPlayer com mais um vídeo de Last Day para a nossa apostila Last Day 2.0 Antes de te dar dicas sobre tudo do jogo E galera, nesse vídeo aqui eu quero postar para vocês, principalmente para quem está iniciando Itens muito importantes no jogo Que na onde que você vê esses itens, se é numa invasão, se é numa farmada, se é no bunker, se é na floresta Em qualquer lugar você leve para a base, tá? Eu vejo aí que eu aqui galera, essa conta eu tenho ela há 4 anos, beleza? Então ela já está bem upada, então tem coisa aí que eu quase não uso na minha conta E eu acabo não levando para a minha base, tá? E eu sempre falo que esses itens tem que levar as fogo iniciante E eu vejo algumas pessoas ficando a dúvida E eu queria fazer esse vídeo aqui falando sobre esses itens, tá? Itens aí que vocês devem levar para a sua base com toda certeza, tá? São itens de várias classificações aqui, né? Espalhado em vários baús, então eu vou passar aqui É item por item que eu acho importante que vocês devem levar Porque quando você está começando você não sabe que aquele item tem importância Até o momento que você precisa dele Já recebi muitos comentários de gente falando Poxa, não tinha que eu consigo martelo? Não tinha que eu consigo pilha? E quando eu vejo, eu já vi gente falar Tu no level 90 e eu preciso de pilha Eu falo assim, cara, level 90 era por causa de eu ter juntado um pouquinho de pilha Mas provavelmente ele não sabia que ia precisar E no começo não juntou Tá aí outra coisa muito importante É que você use Kawai Porque é tão importante quanto conseguir coisas no jogo Poxa, eu consegui dinheiro na vida real Então faça o download do Kawai na descrição Depois de fazer download, galera, crie sua conta E vai lá no perfil do aplicativo Coloca o código de convite que tá na descrição A partir daí é só você convidar outros amigos E assistir vídeo que você vai ganhar um dinheirinho Faça a mesma coisa com o TikTok também E também tem download na descrição E também tem um código de convite pra você colocar lá Galera, esses itens aqui, ó Esses itens aqui vocês vão encontrar praticamente em todos os lugares do jogo Beleza? E às vezes você não usa muito E às vezes não leve, tá? É super e ultra mega importante Que você leve esses itens aqui, tá? Principalmente aí, galera Vou até descer aqui, ó Principalmente o parafuso E a borrachinha azul Que o parafuso, galera É um item que você vai usar em tanta coisa Mas em tanta coisa Como montar vários crafts diferentes Veículos Fazer modificação de arma Depois você montar a moto Você vai ter que evoluir a moto E vai usar muito o parafuso Parafuso é o que você mais usa desses itens aqui Em segundo tem a borrachinha Que você vai fazer vários crafts também E também algumas armas que vai precisar Essa borrachinha nessa fita aqui, né? Em sequência tem esses três itens aqui, ó Que também vai ser basicamente igual o parafuso Só que o parafuso usa mais, tá? Então você vai precisar ir pra evoluir algumas coisas Fazer alguns crafts, algumas modificações de arma A borrachinha que você pode transformar naquela outra borracha Em seguida, a fiação A fiação, você vai usar menos Mas você ainda usa Então no comecinho sempre leve fiação Quando você vê que ela tá acumulando Aí você pode parar de usar, né? Ela não usa tanto igual os outros itens ali Mas se eu tiver zerado, leve Em sequência, galera Temos esses outros três itens São itens aí que você vai achar com a frequência menor Mas vai usar bastante, tá? Não usa tanto igual o parafuso Mas também você não acha tanto igual o parafuso, né? Você vai achar em locais mais específicos Tipo o bunker, né? A gente tem o motor Que alguns crafts vai usar E quando usa é muito Alguns veículos também, né? A mesma coisa do filtro aí E da chave inglesa, tá? Então, principalmente chave inglesa A gente acha uma aqui, outra ali Às vezes não leva, às vezes não usa Mas quando você dá de cara que precisa de um mucado Você não tem, tá? Então leve esses itens Que são super e ultra mega importantes E raros Não é tão raros assim Mas você custa pra achar Galera, o carbono, né? É um item que antigamente achava mais Agora tá achando menos, tá? Muito importante Leve pra sua base As peças de torreta, né? Que antigamente eu usava só pra montar torreta A torreta não tem tanta utilidade assim Mas é um tempo atrás Eles colocaram ela com Dando bons resultados na recicladora, tá? Então, detonou alguma torreta E fez alguma invasão Tem peça de torretas leve Pra você ou montar na torreta Ou fazer na reciclagem A cola aqui Tá aqui como adesivo Mas a gente chama de cola aí, né? Vai usar muito Principalmente, galera Pra fazer essa roupa aqui, ó Que é muito sensacional, tá? Quando essa aqui tá acabando E você pode ver aqui, ó Que pede Pede três Pede cinco Pede cinco Pede duas, né? Então no começo aí Você custa Pra achar essa cola Mas depois Você vai acumulando aí, ó E você vai tá usando ela Bastante leve Você achou uma Leve pra sua base Galera, o martelo Tá? O martelo Se você equipar aqui como arma, ó Você pode bater, tá? Como arma É de força que ele tem, ó Oito de dano, tá? Só que você não usa Ele como arma Alguns craft Algumas modificações de arma Vai pedir muito martelo, tá? Geralmente a gente conta martelo No No banque alfa Mas em algumas outras Algumas outras localidades Você pode achar ele Tá? Então achou o martelo Leve pra sua base Nem sempre você vai achar ele novo Eu tô com ele novo aqui Mas você acha ele acabando Ele vermelhinho Ele até novo Qualquer jeito que ele tiver Leve, tá? Porque quando o craft Pedir o martelo Ele Vai dar pra usar Mesmo o novo Ou o gasto Esses itens aleatórios aqui Tem um mucado O que que acontece aqui? A gente tem alguns itens Como o cigarro E o ouro Que a única utilidade Que ele tem atualmente No jogo É pra trocar com o vendedor Você vai lá Chama o vendedor no rádio Ou vai até ele E lá Eu quero um cigarro Eu quero um ouro É só pra isso que serve Então são itens Que você não precisa De acumular muito, tá? Mas se você estiver Começando o jogo Leve Faça Ter alguns Na sua base Uns dois Ou três Cada, né? Depois aí que você estiver Evoluindo mais Você leva mais Mas já tem um Ou dois Três na sua base Não precisa ficar Levando muito Vai farmar De preferência Pra levar outros itens A partir do momento Que você já está com a mochila Grande ali Que você consegue levar mais Aí você consegue levar E você leva um pouco mais De cigarro e ouro Aqui Pra sua base, tá? Mas não precisa De acumular tanto Porque nem sempre O vendedor pede Ok? E vamos ter alguns Outros itens Aqui, ó Que é importante Também, tá? Materiais eletrônicos Como pendrive É... Essa lanterna Cigarro, né? A gente... Cigarro não é... É... É relógio, né? A gente usa muito Pra estar evoluindo A bancada lá Nos materiais eletrônicos Depois que passou Do level 30 ali, ó Você... 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 É... Começa a reciclar Né? É... Celular Que vai te dar Um circuito A câmera Vai te dar Lente Pra você fazer Modificação E principalmente A pilha, tá? A pilha vai te dar Muito cobre Que você vai precisar Muito pra fazer É... Aço, né? Então no começo aí Galera, em qualquer No começo O avançado Achou uma pilha Em qualquer lugar Leve pra Sua base, tá? O cadeado Galera E a lâmpada São itens aí Que você vai usar Um aqui Outro ali Né? Principalmente a lâmpada Fazer uns craft E depois você nem usa mais Você nem vai usar mais Vai ser muito raro Você usar, tá? Mas no começo A lâmpada Ela é... No começo A lâmpada É muito difícil De achar Então achou Uma lâmpada leve Porque vai ter Um craft ou outro Que vai te pedir lâmpada E na hora que você for fazer Você não tem ela, tá? Então leve sempre No que você achou lâmpada Depois você ativer ali Um pouquinho de lâmpada Você não precisa levar mais A mesma coisa do cadeado Que a gente também Nem usa muito Mas é sempre Bom ter um ou outro Então galera Esse é algum dos itens Tá? Lógico que eu não passei por todos Porque tem alguns aí Que você vê no canal do Bot E não sabe Que é raro Pô, você achou um cobre Você vai levar pra sua base Você achou uma arma Você vai levar pra sua base Então eu não mostrei Eu mostrei mais esses itens aleatórios Que no começo aí A galera não sabe Pra que que serve E acaba não levando Pra sua base, tá? Mas a dica geral É se você não sabe Pra que que serve o item Se você não usou ele ainda Leve a si mesmo Porque uma hora Ele vai ser usado Eles não colocaram Aquele item à toa De menos o lixo O lixo tá no jogo à toa Porque não tem nada Pra fazer com ele Se você gostou Deixe seu like Eu sou o Balto Te vejo no próximo vídeo Se você quer ganhar Mais de 500 reais por dia Não pule esse vídeo Esse é o saldo Que eu fiz somente Essa semana No Kawai Vendo vídeos E convidando amigos E esse outro saldo Galera É o que eu ganhei No TikTok Também convidando amigos E vendo vídeos O Kawai tá com uma promoção Que além de você ganhar dinheiro Vendo vídeos Você ganha 60 reais Pra cada amigo E o TikTok também Além de te pagar dinheiro Pra ver vídeo Ele te tá pagando 80 reais Pra cada amigo Que você convida Então clique na descrição Galera Pra você baixar a Kawai Você vai abrir A página do Kawai Você clica em copiar o código Depois clica em baixar a Kawai Pra ganhar dinheiro Você cria a sua conta Galera E vai lá E clica na moedinha Que vai tá rodando Lá vai ter uma parte De você colocar o código Coloca o código Que tá na descrição do vídeo Pra você ser liberado Pra ganhar dinheiro No TikTok é a mesma coisa Você vai clicar na descrição do vídeo Vai entrar na página do TikTok Você vai baixar o TikTok Assim que abrir Você cria a sua conta Vai tá a moedinha lá Na sua conta Lá você clica nela E vai tá uma parte De você colocar o código Coloca o código Que tá na descrição do vídeo E você vai ser liberado Pra ganhar dinheiro Depois de baixar cada aplicativo E usar o código de convide Na descrição pra cada um Você vai ser liberado Pra ganhar dinheiro Você tem que assistir Pelo menos 3 minutos De vídeo pra cada aplicativo E convidar o amigo Que você pode tá ganhando dinheiro Hoje mesmo E sacando na sua conta bancária E ser muito feliz Pra mais informações Vai lá no meu canal Dicas do Bolta E vamos ganhar dinheiro